Longe de um fraco, ao menos as pessoas querem derrubar Só vendo ele contra seu mundo se armar Me diga quem o mundo sem distinguir Um povo infeliz ainda mora por aqui É de doer, combate contra alma, calha e sangue Dá pra ver, olhos tristes já sofreram Remédio eu não consigo manter, cê já sabe no querer E Cristo que morreu por tudo, pode crer A caminhada é constante, grande e brilhante Mesmo sem dinheiro, o amor é diamante Mas sente o ar, sente a água, sente a luz Vida ao sol, vida ao tempo, vida à lua Vida continua, viva a vida, viva a sua Amor, lence a seu espírito com paixão Sai da vida dura, sem querer ter agido Sem querer ter sentido, sem querer ter vivido Sem querer ter escolho, vem na zona Conta vocês, inteligência, teste é fogo Pura força, encabulei No outro dia é lembrado, se leve também Suprieta o meio, sua camisa Parceria é batalha, muitos implora Gostoso é na hora, melhor sair fora Com toda a level 2 não se incomoda Não pense em derrota, que não entrega as frotas Os vermes, contaminar vocês com febre É o que eles querem Prestar atenção, as lágrimas servirão Não há em vão Sempre de pé, as lágrimas regarão A sua fé, a sua fé, sua Prestar atenção, as lágrimas servirão Não há em vão Sempre de pé, as lágrimas regarão A sua fé, mude agora O jeito é pensar, e quando sente a coisa Gasta saúde, o bolso fura sem dó Esqueceu do amor, sua dor tá lá em cima Sempre triste, um crédito rancoroso com a vida Terrível desse jeito, de novo Escapo desse fogo, excluo antes que se ferem Pensei, malerei, pra que meu sangue não seque por dentro A inteligência se fecha e vire um pernil Salve se tem esse poder, tão imenso Esse mundo que te falta, a chance é dada Não comprada, só conquistei Não deslizei contra o rei A fé é minha lei, que bom é ter paz Quem tem o estresse, tira de leve Vejo olhar o aspecto, a obedecer O Senhor de uma vez, vai acontecer Dias melhores, vão ver Sente aço, infalível, sei que não sou Mas não acuso, não xingo, não excluo Mesmo não quero, te falando em milagres Deus conquista, vou dizer Pros surdos escutam, os cegos vêm Alta ajuda, ouve o som Se quiseres, ouve, sei que te machuca As caminhadas, perdi, tá em vão Quanto mais, o sofrimento, a coragem, alimento Luta pra aprender, sempre paz Não se arrependa Prestar atenção, as lágrimas servirão Não há em vão Sempre de pé, as lágrimas secarão A sua fé Prestar atenção, as lágrimas servirão Não há em vão Sempre de pé, as lágrimas secarão Peço o que quiseres, a Deus me dará O coração sem dar volta, a força que não faltará E não esquece, a luz dos olhos teus Ter lugar pra todos, pelo amor, no invés de o meu É um desafio, cumpra com o compromisso Nada é impossível, não seja inimigo Toda missão é um teste, para que enxergue Aprenda com um erro a só Não repete, ódio com amor Misturou, gente mata, gente velha só Que horror, até Jesus pagou corrente Julgado inocentemente Eu me sou um forte, ódio com o meu Sim, eu não lembro Eu me sou um forte, ódio com o meu Sim, eu sou um forte, ódio com o meu Não me sou um forte, ódio com o meu que não tem um movimento como a amor que tem o produto e como o caminho que não tem o que não tem um movimento se precisar Fala de frequência